Fala meu povo! E aí? Tudo bem com vocês? É isso aí! Depois de alguns dias sem postar vídeo aqui no canal, estou de volta! Devido aí a correria do dia a dia, não tive tempo de estar gravando conteúdos e agora estou de volta. Eu estou indo ali na comunidade de Alforges, município de Ibiracatu, onde está se encerrando os festejos do Santo Expedito. E também vai ter uma grande calva algada, pessoal! E vou estar ainda até lá, para poder estar registrando alguns momentos dessa cavalgada para vocês. A partir do dia 15 de abril de 2024, a partir de segunda-feira, vai ter vídeo novo aí no canal. Você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações, para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. A comunidade de Alforges, para quem não sabe, fica aqui do lado de São Felipe. A comunidade de Alforges fica entre os dois municípios de Varzelândia e Ibiracatu. E o sol que hoje está muito quente, mesmo estando anublado, céu parcialmente anublado, mas está muito quente. Da agora para frente, já começa a esquentar um pouco, né, gente? E já, praticamente já passou o período chuvoso aqui na nossa região. E da agora para frente, o clima já muda totalmente. Já estou quase chegando aqui na comunidade de Alforges. Na verdade, eu já cheguei, né, na comunidade. Só que já estou chegando aqui na igreja, onde acontece os festejos do Santo Expedito. Então é isso aí, vou estar encerrando esse vídeo por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E aguarde aí o próximo capítulo daqui da comunidade de Alforges. Valeu, um abraço, fui! E aguarde aí o próximo capítulo daqui da comunidade de Alforges.